A CIDADE NO BRASIL Bruno Fernandes é golo! Gool! É do Sporting! Bruno Fernandes à entrada da Pecanária a arrematar cruzado para o fundo da baliza de Cristiano a inaugurar o marcador aos 31 da primeira parte. É uma grande jogada da equipa do Sporting com o Rubem Ribeiro a trabalhar. Depois, para concluir o lance, faltou o passe de Gelson Martins para Bruno Fernandes. O remate cruzado sem qualquer hipótese para Cristiano. A bola vem devagarinho para junto do poste direito da baliza do Vitória de Setúbal, mas a tocar ali na malha lateral pelo lado de dentro, obviamente, e a entrar esta bola que resulta de uma excelente intervenção. E Dumbiá está para entrar. Vai esgotar as alterações dentro de instantes. Primeiro vamos para o patapé, penalti. Está Edinho, mãos nas encas, está autorizado. Atenção, Edinho. Vai atirar, atira o gol! É do Vitória de Setúbal! Guarda-redes para um lado, a bola para o outro. Igualdade na cidade do Sado. Bola para o lado esquerdo de Rui Patrício e grande festa dos adeptos do Vitória de Setúbal. Grande festa também dos jogadores do Vitória de Setúbal. Final dramático aqui no Estádio do Bonfim. O Vitória de Setúbal empata o jogo. Feliz de Indigal, numa altura em que o jogo, enfim, vamos ter uma espécie... Isto parece a NBA. Aparece os jogos da NBA naqueles últimos instantes. Pôs-se a jeito a equipa do Sporting para que isto eventualmente pudesse acontecer. É, temos que considerar isso mesmo. Foi facilitando, foi permitindo a aproximação de Vitória de Setúbal, a sua baliza. Alguma falta de rigor na forma como defendeu este resultado agora, nestes instantes finais. Tchau. 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 Obrigado.